O caso de um homem que morreu durante um grave acidente que aconteceu na madrugada de hoje na BR-101, no sentido Recife João Pessoa. Esse homem, né, essa vítima, era ajudante de um caminhão carregado com frutas. Quem vai trazer os detalhes pra gente dessa triste história, essa tragédia que aconteceu na madrugada de hoje, nosso querido Flávio Fernandes, na tela do povo. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada desta quarta-feira, aqui no quilômetro 120 da BR-101, no sentido Recife João Pessoa, envolvendo dois veículos, um caminhão carregado com frutas e uma carreta. Segundo informações, o motorista do caminhão teria se deparado com um veículo, dando o alerta aqui na rodovia, ao tentar livrar o automóvel, acabou batendo na traseira da carreta. O motorista da carreta seguiu viagem e aqui ficou o caminhão, com a carga no asfalto, o motorista com ferimentos pelo corpo e infelizmente o ajudante morto. Ele alega que visualizou o caminhão com o alerta ligado à distância e tomou a manobra decisão de ultrapassá-lo. Ao iniciar a manobra, percebeu que outro caminhão se aproximava, então ele retornou para a faixa da direita e entendeu que não teve mais tempo para reagir e frear o caminhão. A equipe está junto com a Polícia Civil para identificar o outro caminhão que se evadiu. Aqui no local a perícia está sendo realizada, colhendo aqui provas, vestígios para identificar o que teria acontecido no local. E a vítima deste acidente, que acabou perdendo a vida, foi identificada como Edivan José Gomes. Ele é de 1982 e infelizmente acabou morrendo na hora. Aqui, olha, Valfredo Galdêncio, mostra aqui para a gente trazer esse destaque. A bolsa com os pertences de Edivan, a marmita com o almoço, uma garrafa d'água. Infelizmente, a imagem é uma imagem triste, não dá para a gente destacar aqui. A vítima, 40 anos de idade, Edivan José Gomes, está ali, embaixo daquele papelão. Depois de realizar todo o levantamento pericial, constatamos que esse veículo, que transportava essa carga aí de frutas e verduras, colidiu na traseira, no setor posterior de um outro veículo. Tendo em vista vestígios desse segundo veículo, porém pelos vestígios não dá para identificar, apenas uma parte da carroceria, não dá para identificar, apenas dá para identificar que era um caminhão, mas não a sua identificação. E infelizmente o passageiro do caminhão veio a óbito. O motorista foi socorrido para o hospital e a vítima fatal estávamos em periciar. Não houve frenagem antes da colisão, apenas houve o impacto. Toda essa energia dissipada na cabina, a cabina fora arrancada, juntamente com todo o baú do caminhão, tudo foi projetado para trás, inclusive a vítima. A vítima fatal, ela repousou ali já próximo ao final da carroceria. Em virtude do acidente, apenas uma faixa da rodovia ficou sendo utilizada pelos motoristas, até que o caminhão e a carga fossem retirados do asfalto. Eita, gente, foi feio o negócio aí, né? Só para completar a informação, vou dizer que segundo a PRF, esse trecho onde aconteceu esse acidente, ele ainda permanece, está interditado parcialmente. Então o fluxo dos veículos está na faixa somente da esquerda, porque o trabalho tanto da perícia quanto da própria limpeza da área retirada do veículo ainda está acontecendo nesse momento. E a gente só lamenta, né? Acidentes sempre são muito fortes, né? Para quando a gente traz esse tipo de notícia, ainda mais falando de trabalhadores, né? Que estavam aí seguindo para mais um dia de trabalho e infelizmente acabaram se envolvendo nessa tragédia. Olha, foi um impacto muito violento, né? O próprio perito destacou que não deu tempo de frear, então foi um choque muito grande. E foi praticamente um milagre os dois não terem falecido, né? Mas quem faleceu nesse caso foi o ajudante, né? Que vinha aí no lado do carona, o condutor conseguiu sobreviver, foi socorrido. Mas os nossos sentimentos, né? Para as famílias todas envolvidas e reforçar a atenção de você que precisa pegar a estrada, principalmente uma rodovia, né? Que é um fluxo muito intenso para poder sair de casa para trabalhar, né gente? 11h45, vamos mudar de assunto? Então, vamos lá.